Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus favoritos de maio Tem bastante coisa, então vamos começar esse vídeo logo, já se inscreve no canal e bora pro vídeo Então gente, eu vou começar pelo livro, que só tem um livro que eu tô lendo até agora Que é esse livro maravilhoso sobre um romancezinho Que é da Elaine Baeta, que é O Amor Não É Óbvio Ele é meio que um romancezinho assim, meio que adolescente Só que ele é LGBTQI+, então eu achei muito legal Porque é legal a gente entender um pouco mais do mundo e não se prender, sabe? Aquelas histórias hétero, sabe? Mais héteros assim Então eu acho que é bom a gente entender e é bom a gente também ver pelo que as pessoas passam Porque às vezes a gente acaba só enxergando o que a gente passa Ou então acaba enxergando só o nosso, né? A nossa parte, o que a gente vive E acaba não enxergando o que os outros vivem E isso é importante Então tá aí um romancezinho, bem adolescentinho, bem legal Eu amei Amei e estou amando, né? Porque eu estou quase acabando A falta só isso aqui Para eu terminar esse livro E eu vou terminar Esse foi o livro que eu estou lendo E estou lendo um outro também do Osho Mas assim, esse aqui foi o meu favorito do mês Bom, passando aqui para outra coisa que está na minha frente já Roupa, gente Que roupa que a gente está mais usando nessa quarentena? Pijama, isso aí Estou usando muito um pijama quentinho Que eu ganhei da minha mãe Que é esse daqui, ó Que já até apareceu em algum vídeo aqui Ou em quase todos os últimos vídeos Porque é um pijama muito quentinho E ele é tipo como uma manta mesmo, assim Então eu gostei muito dele Ele tem essa parte aqui que é de manga, né? A parte de cima E tem também a calça Que é uma calça bem larga Azul Então assim, gente Estou apaixonada por esse pijama Estou usando quase todos os dias para dormir quando está frio E quase todos os dias faz frio aqui Então eu estou usando muito Então esse foi o meu pijama favorito Foi a minha roupa favorita, assim Desse mês Agora vamos para os produtos Cabelo, de rosto Que eu estou mais usando Os meus favoritos do mês Eu conheci alguns produtos Que eu comprei E assim Eu preciso dizer que eu não errei nesses produtos Eu estou apaixonada Vamos começar por sabonetes Sabonetes Eu tenho três sabonetes Que eu estou super apaixonada Que são esses três aqui Um é esse Palmolive Neutrals Neutrals Ele é perfeito, gente Ele é de Óleo de argã Sensação luminosa Gente Perfeito Perfeito O cheirinho é muito bom Ele dura É barato Então assim Vale a pena investir nesse daqui Um outro também Que é um sabonete líquido Que eu acho que é de uma coleção Até coleção, né Coleção Nova É um Natureza Secreta Da Palmolive Ele é de pitaia Algo que é diferente, né Assim Eu acho que não se vê tanto Mas eu achei muito interessante Ele é um sabonete líquido E ele é um pouco mais hidratante Do que esse daqui Esse aqui é bem mais hidratante Até a textura assim, ó Se for ver Ela é bem mais Tipo Mais densa Do que esse daqui Esse aqui é bem mais líquido Líquido mesmo Esse hidrata muito mais E o cheiro, gente O cheiro disso aqui Amei Eu nunca comi pitaia Mas o cheiro é muito bom Então Falam que assim, né Muitas pessoas amam E outras odeiam pitaia Outras falam que não tem gosto de nada E é super caro, né Então assim Não consigo entender Mas esse aqui é baratinho Eu acho que vai tipo uns 8 reais Mais ou menos Vale muito a pena Se você achar na farmácia aí Não saiam de casa Mas se você achar na farmácia Outros sabonetes Que eu estou testando Estou gostando muito Que eu até postei lá no meu Instagram Se você não me segue Já me siga Que é esse sabonete Líquido Óleo de banho Comecei a testar E simplesmente Apaixonada por ele Ele é real Tipo um óleo mesmo Só que ele É como se fosse um cleansing oil Sabe aqueles óleos Que você coloca assim E ele não fica Melequento Sabe? Ele fica Normal Tipo É como se fosse um sabonete mesmo Ele tem essa textura De óleo Mas quando ele entra em contato Com a pele Ele vira um sabonete E não fica grudento Assim Tipo Não fica Melequento Que tem um óleo Sabe? Sabonetes terminados Agora vamos para Cuidados no geral É... Uma coisa que eu estou usando muito Um favoritão É esse Cicaplast lábios Que eu já mostrei aqui Em vários lugares Eu acho que já mostrei Em outros vídeos também Que é um super querido Porque eu estou usando Muito, muito, muito Esse reparador Esse hidratante labial E assim Ele hidrata muito Minha boca está toda cortada Por conta do frio E ele hidrata bastante Desde o primeiro usado Assim já começou a hidratar E o meu já está, né? Quase acabando Triste Bom Outra coisa que eu também estou usando muito É essa loção hidratante Da Johnson É Nutrispa Renovadora Eu não sei, gente Se isso aqui é um lançamento Eu acredito que sim Porque eu nunca vi esse daqui Dessa embalagem assim Tipo, diferentona Então Eu acredito que seja sim Tipo, nova Não sei E é que está escrito Que é de Roman Barra Granada É Nutrispa Renovadora Hidratação 48 horas Gente Gente, o cheiro disso aqui É perfeito Uma coisa que eu também comprei recentemente E que eu estou usando muito É esse protossolar aqui Que eu já mostrei em algum vídeo Ah, no vídeo de rotina Se vocês quiserem ver Eu vou deixar aqui nos cards Que é esse protetor aqui Da Easy Jeans Só que esse aqui é com cor Eu estava usando Antes de acabar, né O sem cor E aí eu comprei esse aqui Para testar E assim, perfeito Maravilhoso O único defeito é o preço Que eu já até falei lá no Instagram Mas eu vou gravar uma resenha Uma resenha bem legal Uma coisa que eu estou usando Que eu estou ficando apaixonada Por usar, né Que é body splash Eu estou usando esse body splash Aqui da Natura Esse daqui, ó Que eu já até mostrei Em outro vídeo de rotina da noite Esse aqui é de mirtilo E framboesa Da Natura Todo dia Gente Que perfeição é isso aqui Mas enfim É uma coisa que eu estou usando Muito à noite Para dormir Assim, né Para passar depois do banho Porque é mais levinho Que um perfume Eu até falei isso Lá no rotina da noite Vou deixar aqui também E eu estou amando muito E é da Natura Assim, não sei o valor Mas Eu também nem sei Se é tipo uma edição especial Porque a Natura às vezes Lança algumas edições especiais De alguns produtos E aí depois sai, né Mas aí eu não sei Isso aí vocês vão ter que conferir Tá bom? Mas estou amando Outro muito favorito De cabelos Que eu estou até Para gravar um vídeo Mostrando produtos para cabelo Que são Esses dois aqui O shampoo e condicionador Da Salon Line Não conhecia Só tinha escutado falar Do Bomba da Salon Line Do Bomba não Já tinha escutado falar Da Salon Line em si Só que eu nunca tinha testado Eu simplesmente Comprava outros cremes E nunca tinha testado E aí eu falei Vamos testar E aí decidi comprar esse aqui Que é o SOS Bomba Da Salon Line O shampoo e o condicionador Para testar Para ver se Se cresce mesmo Porque eu estou deixando Meu cabelo crescer E assim Não sei dizer Se está crescendo ou não Mas a textura Do meu cabelo Está muito, muito, muito boa E aí eu fui ler Algumas resenhas Assim Tipo Para saber mesmo Que as pessoas acham Também desse creme Do shampoo e o condicionador Dessa linha E algumas pessoas Elas se adaptam Outras não Mas no meu caso Graças a Deus Não gastei dinheiro à toa Estou usando muito E estou gostando bastante Se vocês quiserem Se vocês quiserem Se vocês quiserem Alguma resenha Tipo Bem específica Deles Falando sobre Tudo, tudo, tudo Só pedi aqui nos comentários Ou lá no meu Instagram Que eu faço Tá bom E vamos Para o último Favorito Desse mês Que é o que? Esse tapete aqui Que eu nem vou conseguir Mostrar para vocês Ó Esse tapetinho aqui Que é um tapetinho De ginástica mesmo Gente Perfeição Assim Eu estou descobrindo Que na quarentena Eu estou amando esse tapete Eu já tinha comprado esse tapete Tem um tempão Mas nunca tinha usado Tinha deixado parada em casa E aí nessa quarentena Que a gente já assiste live Estou usando tapetinhos Estou amando o tapetinho Acho que muitas pessoas Estão comprando tapetinhos Para fazer exercício em casa Até mesmo para a gente Ficar no sol Sei lá É confortável Sabe Ficar com esse tapetinho E é uma coisa que vale a pena Vale a pena Para quem gosta Enfim Para quem pode comprar Esses foram os favoritos Eu espero muito que vocês tenham gostado Foram muitos favoritos Mas se quiserem resenha De algum produto específico Pode comentar aqui embaixo Que eu faço Tá bom É isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever aqui no canal De clicar em gostei E de me seguir lá no Instagram Tá bom Um beijo E até os próximos vídeos Tchau